A presença das mulheres no esporte vem se tornando cada vez maior em todas as modalidades. Mesmo assim, o preconceito contra as atletas e profissionais da área ainda é muito presente. Mesmo com o grande número de feitos e conquistas de atletas, a visibilidade e credibilidade delas é colocada diariamente em debate apenas pelo seu gênero. Hoje, é bastante comum as mulheres terem interesse pelo esporte ainda quando crianças. Desde quando eu era pequena, eu e meu irmão já jogávamos. Aí, quando eu entrei para a escola, eu comecei a vir jogar aqui no ginásio. E a gente sabe que antes existia muito aquele preconceito da mulher jogar futebol, mas hoje em dia é super normal, inclusive, muitas mulheres jogam. Sim. Lá onde eu moro, eu vou jogar e joga menino com meninos. E quem geralmente se sobressai? Os meninos. Porque jogam a magia, mas as mulheres já estão tendo um espaço maior no futebol e às vezes acabam se sobressaindo também. É. E qual a satisfação disso tudo? Você acha legal? O que você tem a dizer? Eu acho legal, por eles me ver jogando, eles ficarem dizendo que eu sou boa, ficarem me elogiando. Isso tudo é muito bom. É. Eu já jogava antes na minha rua, aí o menino sempre falava, ela é boa, tal, tal. Aí, quando teve um negócio de futebol na escola, aí eu comecei a jogar, que o Sandro me chamou, aí eu joguei. Aí eu comecei a jogar com 11 anos no time do Sandro, a gente foi campeão, tal, tal. Eu comecei a gostar mais de jogar bola, aí agora eu estou jogando aí, às vezes, quando me chamam. E hoje em dia você já sente uma satisfação maior por jogar futebol? Gosta disso? É o tordão, sim, um hobby? Sim, gosto. Eu jogo muito na minha rua, pois não jogo, eu jogo com eles. Eu gosto muito de jogar bola. Em 2018, por exemplo, o time Leóis da Serra teve 100% de aproveitamento. Este foi o melhor desempenho na Libertadores. Já foram 4 jogos e 4 vitórias, com 37 gols marcados e apenas 2 sofridos. Outra modalidade que vem ganhando bastante espaço entre as mulheres é o handebol. Aqui nos treinos, o público é bastante diversificado entre meninos e meninas. Essas meninas e meninos que treinam aqui em Presidente Dutra, nas modalidades de futsal e handebol, já estão em uma preparação para o Igeples, que são os Jogos Escolares Presidutrenses. Olha, na parte de futsal, nós sabemos que na nossa cidade, ela tem um foco maior em cima disso aí. Porém, antes, nos Jogos Escolares anteriores, tinha muito time, a participação era muito grande e hoje está perdendo o foco. Mas, e no handebol, sempre são duas escolas que colocam sempre o handebol e procuram não deixar morrer essa modalidade, tanto no masculino quanto no feminino. Qual a importância disso? Para que as entidades grandes, prefeito e outros mais, tivessem, dessem apoio ao esporte. Porque o esporte não é só masculino. Nós temos que saber disso. Mas hoje, o pessoal foca mais no masculino, foca mais no masculino. E o feminino fica perdido. É tão tanto que em uma outra passada aí, eu falei que tem um time feminino e que não deixa morrer isso. Por quê? Porque se o homem tem a capacidade, a mulher também tem a capacidade. É igual? É igual sim. Tem a mesma capacidade a mulher de se movimentar, de fazer em qualquer área, em qualquer esporte. Por isso a importância delas aqui. Porque você sabe, isso aqui na verdade não é só competição, também é saúde. E a gente sabe que em anos anteriores existia um preconceito muito grande com a mulher no esporte, principalmente no futsal. E hoje, esse preconceito já vem sendo deixado mais de lado. Entre aspas, sobre a questão de preconceito. Ainda há muito preconceito ainda pela questão de famílias, digamos assim. Famílias não querem aceitar que as meninas participem de esportes, como futsal, como futebol, como handebol. Entendeu? Não querem, eu não sei o porquê. Na verdade, até a gente sabe o porquê, mas que não é isso, não é dessa natureza. As coisas acontecem aleatoriamente, estão dentro da casa da gente, estão nas redes de informações. Então ali se aprende tudo, entendeu? E o esporte tem que saber, tem que focar, que o esporte não é só de natureza física, mas sim mental, social e saúde, gente. Emocional.